Nome limpo na praça. A escritora Nana conhece bem o valor de ter as contas pagas em dia. Há cerca de três anos, ela perdeu o emprego, recorreu ao cartão de crédito e começou a acumular dívidas. Uma bola de neve. Precisou negociar conta por conta e ajustar as finanças. Eu negociei uma das dívidas, estava pagando tudo direitinho, aí eu fui trabalhar com meu pai, consegui ganhar um pouquinho mais. E nisso eu consegui me programar para terminar de pagar todas as dívidas, o que aconteceu no começo do ano agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei do cadastro positivo. Uma boa notícia para quem, assim como a Nana, está com as contas em dia. O cadastro vai mostrar o histórico de pagamentos dos consumidores, que vão receber uma pontuação. Quem paga em dia tem a nota mais alta. Sabe quando a pessoa está endividada e o nome dela vai parar no SPC ou no Serasa? O cadastro positivo é exatamente o contrário. É uma lista com o nome dos bons pagadores. Isso faz com que o país muda e passe a pertencer a exemplo de países do primeiro mundo, que hoje já usamos o termo de crédito positivo. E foi provado claramente que o crédito positivo realmente acelera a economia. Os excelentes pagadores não vão mais precisar provavelmente de fiador ou de outras garantias. É o seu próprio histórico de crédito que vai garanti-lo, porque ele tem algo muito valioso, que é a história de crédito dele. Os consumidores ou empresas que têm cadastro positivo vão ter mais facilidade para conseguir empréstimos e financiamentos, com juros menores. A ideia com o novo cadastro é que haja um aquecimento da economia e redução da inadimplência. O aumento do PIB que será propiciado pelo cadastro positivo, ele vem por meio de uma ampliação do acesso ao crédito. Com mais crédito, o consumidor vai poder consumir mais, a empresa vai poder investir mais, isso vai gerar mais emprego, mais produção e renda para a população brasileira.